Já tem a hora que chega o DS87. Diego Souza chega nesta sexta-feira, 21h, às 9h da noite. Vai funcionar de novo o Aero Ilha ou Aerosport, como você quiser. E a torcida do esporte está ávida, principalmente depois dessa derrota para a equipe do Vitória e a equipe rubro-negra vai precisar de reforços, vai precisar de jogadores experientes. E o Diego Souza que estava assistindo o jogo, ele postou nas redes sociais, eu até postei no meu Instagram também, repostei, o Diego Souza assistindo o jogo do esporte contra a equipe do Vitória. Ele viu que a equipe está oscilando, que a equipe não é a mesma que começou a competição. Então o Diego Souza chega amanhã, galera. 9h da noite no aeroporto vai ser uma noite de festa da torcida. Afinal de contas, o Diego Souza tem um legado, tem uma história com o esporte de paixão e de amor. Eu acho que o Diego sofreu no jogo contra a equipe do Vitória ontem, porque a equipe foi mal de novo, foi uma equipe que não teve uma boa entrega, uma equipe que deixou um pouco a desejar e já é a quarta partida que o esporte joga mal, que a equipe do esporte não consegue fazer uma boa partida, entrega não é boa, jogadores que estão muito abaixo do que era esse time do esporte. O esporte criava 12, 15 oportunidades reais de gol, perdia chances pra caramba, a gente falava aqui. O esporte criou 10, concluiu 3, 4, não poderia ter sido 5, enfim. Mas a equipe agora deu um oscilado, eu fiz o comentário, vocês viram após o jogo, que é normal oscilar, é normal, isso é normal na competição. Vamos encarar isso como normalidade, mas nem tanto, precisa buscar uma reabilitação já nesse jogo contra o Sampaio. O Sampaio tá perdendo todo mundo, cara, então o esporte tem que chegar lá e buscar a vitória. A diferença é de 2 pontos pro líder, compensação todo mundo chegou ali, o esporte tá 3 pontos ali dos times que estão brigando pra entrar ali no G4. Esse campeonato brasileiro da Série B é diferente, cara, é um diferente com todo mundo na parte de cima, com diferença muito pouca, ninguém disparou. A diferença é pro pessoal de baixo, mas ali no bolo dos 10 ou dos 11 primeiros, você vê que todo mundo vai brigar ali pro acesso. Se você vacilar, se você der uma bobeira, você acaba realmente deixando a desejar. E o esporte já, nesses 4 jogos, não conseguiu vencer, e vem desde o jogo contra o CRB, que a equipe foi muito mal, depois o Mirasol, depois o Atlético Goianiense, e agora ontem contra a equipe do Vitória da Bahia. Então o esporte até fez um comentário que o esporte sonhou com a liderança e acordou fora do G4. É situação complicada. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Uma nova Excélsior. Uma nova marca para esse momento e para os próximos 80 anos. Uma marca mais vibrante, mais envolvente, que traduz a nossa capacidade de se reinventar. Há 80 anos, quem quer proteção, escolhe Excélsior. A gente sabe o que é ser brasileiro. Somos a Bete Nacional. A Bete da Tropa. A Bete da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bete da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bete do Vinícius Júnior. A Bete dos Brasileiros. Olha, tem muitos amigos que torcem pelo esporte que me marcam nas mensagens. Roberto, vou fazer um filme lá. Vou chegar cedo, vou filmar. Vou mostrar. Vou lá abraçar o Diego Souza. Diego Souza é um ídolo da torcida. Diego Souza é um cara que realmente levou o esporte quando ele foi para a seleção brasileira. Levou o esporte junto. Tirou foto com todo mundo com camisa do esporte. Enfim, realmente o Diego Souza levantou o marco do esporte espetacular. Além dos gols que o cara fez, cada golaço, cada vitória importante do time do esporte. E assim, ele tem uma identificação, a família dele. E chega então, galera, nesta sexta, 9 da noite, então, confirmada aí pelo pessoal. Por ele mesmo que passou áudio. Ele passou áudio para os amigos aqui. Estou chegando na sexta, 9 da noite. Enfim, acho que a torcida do esporte vai chegar cedo no aeroporto para fazer festa. Vai ser o Aeroilha ou o Aeroesporte. Galera, escolhe aí. Mas, enfim, o Diego Souza chega, mas a gente tem que ter um pouco de paciência. Você sabe disso. Ele vai ter que chegar, fazer todos os exames médicos para ver se a cirurgia realmente está tudo bem. Depois, ele vai fazer um exame físico. Aí, vai partir para a parte de fisiologia. Depois, vai partir para a transição na área física. Com tênis intensivos. E aí, baixar um pouco. Porque eu acho que ele, na de férias, relaxou. E aí, tem a questão do prazo para ele voltar. Que eu acho que ele não volta em menos de um mês, não. Estou falando bem sinceramente aqui com vocês. Acho que ele vai demorar um tempinho, realmente, para ele estar apto à disposição. O próprio técnico, o Enderson Moreira, já está lançando alguns jogadores que não estão em condição. Mas, ele precisa. Porque ele precisa repor peças. O Alain Ruiz está entrando e você nota que ele está pesado. Que ele está fora de ritmo. Que ele está fora do peso ideal. Enfim. Mas, está. É necessidade. É o momento que o esporte precisa desses jogadores. E aí, tem a questão da transição também do Jorginho. O Jorginho está na transição. Não pôde atuar nessa partida contra o Vitória. Não sei se vai ser... Se ele vai poder atuar contra a equipe do Sampaio no próximo domingo. Jogo às 18 horas lá no Castelão e São Luís. É um jogo também que o Sampaio precisa vencer. Porque a situação do Sampaio está complicada. Mas, aí, o esporte... Eu acho que vai buscar fora de casa um ambiente melhor. Porque a torcida está na pressão. Uma pressão gigante, meu amigo. Uma pressão gigante, realmente. E tem jogador que não é emocional. O cara erra a passe daqui para ali. O cara vai dominar a bola quica. O goleiro do esporte não passa confiança. Até os jogadores experientes, como o Rafael Thierry, acaba se precipitando em algum lance. É complicado. É a pressão. A cabeça... Tudo funciona aqui, cara. Se o cara não está bem, as coisas não acontecem. Eu acho que o Diego Souza vem trazer muito isso para o esporte junto com o Wagner Love. Você nota que o Wagner Love é tranquilo. Você nota que o mundo está desabando e ele está fazendo o dele lá. Correndo, marcando, tentando. O diálogo não está acontecendo. Ele não tem hoje alguém para dialogar. O Luciano Juba, pressão muito grande. Torcedor, inclusive, nas redes sociais. Espininho já para ele ir embora para o Bahia. O esporte, inclusive, recusou. Quatro milhões para ele ir de forma antecipada para o Bahia. Mas, pelo que tudo indica, ele só vai no final de agosto mesmo. E a opinião minha, cara. É todo mundo. Todo mundo está vivendo essa oscilação no esporte. Todo mundo. Eu acho que da defesa ao ataque, todo mundo está passando por esse momento de oscilação. Momento de baixa. E tem que crescer. A gente está usando essa palavra muito, torcedor. Mas é verdade. Se você tem uma corrida, por exemplo, uma maratona, que você tem tantos quilômetros, você tem que manter uma certa base. Os caras passam na frente, você continua. Daqui a pouco, aqueles caras vão voltar, você continua. E é esse. O Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, são 38 rodadas, cara. Você não aguenta jogar em alto nível essas 38 rodadas. Você dá uma queda, depois você volta de novo. E isso foi o que aconteceu com o Vitória. O Vitória começou, cinco primeiras rodadas, disparado, tomou nem um gol, Vitória. Aí depois começou a perder. Aí todo mundo pediu a cabeça do Léo Condé, pressão. Aí ele continuou trabalhando, trouxe reforços. Enfim, o time começou de novo a disputar G4 e está aí na liderança. O novo horizontino também é a mesma coisa. O time do Ceará começou mal, depois melhorou. Agora o Guto Ferreira já está chegando para brigar também. Enfim, tem que ter uma certa paciência em relação a tudo isso. Mas eu queria que você comentasse aqui embaixo se você vai receber o Diego Souza, se você realmente vai fazer a festa do esporte do aeroporto, porque é um momento histórico. Com certeza todo mundo esperando o Diego Souza lá no aeroporto. Nunca mais eu não estou lembrado do esporte. O Ero Ilha, nunca mais, com os jogadores chegando, a não ser o Diego Souza. E o Alan Ruiz, que pensou que a recepção era para ele. E na verdade era para o Diego Souza, mas ele ficou super feliz. Ah, pô, estava me esperando aqui, botou no Instagram, fez aquela coisa toda. Enfim, mas o Diego Souza chega então amanhã. E amanhã é um dia de festa para o torcedor rubro-negro da Praça da Bandeira. Vamos ver, né? E domingo tem jogo, galera. Domingo tem jogo, domingo é importante vencer. O técnico Anderson Moreira tem que achar soluções, ver o nível de cada jogador, fazer uma análise, pega o departamento de estatística do clube e vai ver quem é que está com entrega boa, quem não está, quem está errando o passe. Quem está errando o passe tem que sair do time, bota outro, busca. Não é mexer demais, tá? Também complica. É mexer em pontos primordiais, né? E pontuar, pontuar, tem que mexer aqui, que não. Está complicado? Vamos buscar outra alternativa e buscar soluções. É isso que eu espero. Pois é, amanhã então é o dia da chegada do DS87. Galera, like e joinha, comenta aqui embaixo demais, importante a sua participação, desejo, agradeço, por favor. Comenta aqui, marque seus amigos aqui em compartilhar, copie o link, joga nas desenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala para todo mundo do nosso canal. youtube.com.br Roberto Lascimento TV Esse é o seu canal, galera. Aqui com certeza você manda e manda muito bem. Valeu? Fica na paz de Deus. Tchau. 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 Tchau.